Vamos Ricardo, é seu! É seu, Ricardo! É seu jogo, é seu jogo! Sobe! Beleza, acabou! Calma, calma! Calma, calma! Vamos Ricardo! Vai, levanta, levanta filha! Segura, segura! É, Ricardo! É, garoto! Olha, Ricardo! Ele é teu! Vai, que ele é teu! Não, Ricardo! Vamos, Ricardo! Obrigado! Fora, movimento! Aê! Oh, meu! Vamos Ricardo! Aê, garoto! Eita, parrada mesmo! Bora, Ricardo! É seu! Aê, garoto! 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 Vai, garoto! Vai pra cima, velho! Aê! Aê, garoto! Aê, garoto! Aê, garoto! Tchau, tchau.